Vá com bala e chapa lá e tacar Às vezes parece que vai tofegar Vá com bala e chapa lá e tacar Às vezes parece que vai tofegar Vá com bala e tacar Às vezes parece que vai tofegar Vá com bala e chapa lá e tacar Às vezes parece que vai tofegar Vá com bala e chapa lá e tacar Às vezes parece que vai tofegar Vá com bala e tacar Vá com bala e tacar Às vezes parece que vai tofegar Vá com bala e tacar Vá com bala e tacar Vá com bala e tacar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.